Bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você se aprofundar na gestão e na liderança. Gestão do que, Cleiton? Gestão de pessoas. Isso mesmo, liderança tem a ver com pessoas. E esse é um episódio muito especial, porque esse é o episódio de número 100. É isso mesmo, chegamos a 100 episódios aqui no Liderança e Sabedoria. Isso quer dizer que tem muita coisa para você estudar. Provavelmente você não assistiu os 99 episódios, então tem muita coisa para você pesquisar no meu canal, voltado para a liderança, voltado para a gestão de pessoas, que vai ajudar você a se tornar um líder melhor, a evoluir, a avançar, a desenvolver pessoas. Te aconselho a dar uma olhadinha no canal, porque toda sexta, 7 e 15 da manhã, tem um episódio novo do Liderança e Sabedoria. E eu estou aqui com a nossa gestora, Dona Lilian Dornela. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleiton. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olha só, como muita gente gostou do nosso cenário, porque nós estamos aqui na sala Prime, no espaço Prime, então nós resolvemos dar continuidade e vamos continuar o Liderança e Sabedoria daqui. Tema de hoje que eu preparei para você que é líder, para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que exerce algum tipo de liderança. Aprenda a observar. Este é o tema de hoje. Por que você trouxe esse tema, Cleiton? Eu sempre gosto de introduzir, explicar o porquê do tema. Porque observar é algo primordial na liderança, que se torna até mesmo algo básico e que poucas pessoas sabem fazer. Poucos líderes têm a capacidade de observar as pessoas. Só que se você me perguntar, para mim é algo básico. Não tem como você se relacionar com pessoas se você não sabe observar, se você não entendeu a importância disso. Inclusive, sobre essa questão básica, deixa eu já te fazer um convite especial. Agora, em dezembro, nós temos o poder do básico. Exatamente, o poder do básico. Um treinamento que você vai ter clareza sobre os erros básicos que você está cometendo e o que você precisa corrigir. É muito comum as pessoas focarem no que é extraordinário e não focar no que é básico. É mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. Você está sempre querendo uma chave, Cleiton, me dá um insight, me dá uma chave, algo assim que vai me levar para um outro nível, mas você não está preocupado em fazer o básico, em colocar em prática aquilo que você já sabe. Por isso que você vai identificar erros básicos que você anda cometendo na sua vida profissional, pessoal, no relacionamento, na comunicação, no network. Você precisa estar o poder do básico. Agora, dia 14 de dezembro, na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição. Vamos lá. Três coisas importantes quando a gente fala sobre observar os liderados e observar pessoas. Já posso começar perguntando? Com certeza. Vamos lá. Lília já me interrompeu aqui, já tenho uma dúvida, mas vamos lá. Pode perguntar, Lília. Quero tirar uma dúvida, Cleiton. Observar é ficar tomando conta? Porque eu tenho que fazer meu trabalho. Como é que eu vou ficar tomando conta? Não. Observar não é tomar conta. Observar é o momento que você tira uma parte do seu dia, um período, para observar o comportamento das pessoas. Tomar conta é o momento em que você vai lá e dá comando. É o momento que você vai lá e orienta. É o momento que você vai lá e chama atenção. Aí você está tomando conta. O observar é o momento que eu só olho, eu só observo. Eu não falo nada. Ah, entendi. Mesmo se você identificar a pessoa cometendo um erro, talvez não naquele momento. Eu vou falar depois. Porque o observar aqui, isso aqui é importante. O observar não é quando você chega no espaço, por isso que a pergunta foi muito pertinente, e você já começa a organizar o espaço. Isso não é observar. Vou observar o momento que você para e fica aqui. Aqui eu estou observando. Ali já vi que cometeu um erro, já vi que o padrão de atendimento não está sendo cumprido, já vi que a operação não está acontecendo. Aqui eu estou observando. Porque quando você entende isso e consegue ter essa capacidade de observar o seu time, os seus liderados, fica muito mais fácil para você resolver os problemas. Fica muito mais fácil para você aumentar a sua produtividade. Por isso não confunda observar com tomar conta. São duas coisas diferentes. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é, observe, aprenda a observar o comportamento das pessoas quando elas estão sozinhas. A pessoa quando ela está sozinha, ela revela muito quem ela é. Ela revela muito o que ela carrega. Ela revela muito as suas intenções. Gente, em grupo é muito mais fácil você fazer o que é correto. Mas, Cleito, se ela está sozinha, como é que eu vou observar? O sozinho que eu estou falando é, ela não está conversando com ninguém. Ela está ali fazendo sua atividade. Por exemplo, tem muita gente que sozinha, você acha que ela está trabalhando e ela está só enrolando. Não está fazendo nada. Então, a pessoa sozinha, se você aprender a observar, você vai entender um pouco como a mente dela funciona, o comportamento que ela tem, como ela olha para a vida. É uma série de coisas que você, só em observar a pessoa quando ela está sozinha, que te ajuda. Então, olha só, cria o hábito, porque posso observar em grupo? Claro que pode, mas pode principalmente quando ela está sozinha. Quando ela está sozinha, ela é produtiva? Quando ela está sozinha, ela está focada? Quando ela está sozinha, o que a distrai? Quando ela está sozinha, como ela se comporta? Exemplo, uma pessoa sozinha com você falando, como ela se comporta? Quando você faz uma reunião que está em grupo? Tem pessoas que mudam. Tem pessoas que, exemplo, quando ela entra na sua sala sozinha, ela tem um comportamento exemplar. Ela fala, não, vou fazer, pode deixar. Mas quando coloca em grupo, ela não quer que as pessoas percebam que ela vai fazer aquilo. Ela quer, às vezes, trazer algo como rebeldia, como, olha, não concorda, não aceita. Então, tem muita gente que muda o comportamento do individual para em grupo. Então, a primeira dica para você aprender a observar pessoas é observe a pessoa quando ela está sozinha. Quem é essa pessoa quando ela está sozinha? Você vai perceber que tem pessoas que você dá feedback no individual, ela é um amor de pessoas, você fala assim, poxa, agora ela entendeu, agora ela vai fazer e depois quando ela se reúne com o grupo, ela muda completamente. São pessoas influenciáveis, são pessoas que emocionalmente, ela não tem uma estrutura emocional. Ela, na realidade, a equipe acaba influenciando ela de maneira negativa, muitas vezes. Leito, eu quero te perguntar, isso é como se fosse uma sensibilidade que o líder precisa ter? É algo que ele vai desenvolvendo ou quem está começando na liderança já consegue fazer essa observação? Ele consegue desenvolver se ele entender a importância disso. Então, se ele entender que é importante você ficar observando as pessoas, e o observar não é, é como se você estivesse no ambiente, mas sem ser notado. Esse é o mundo ideal. Ah, isso é muito interessante. Que as pessoas não notem a sua presença, e aí você consegue. Sabe quando você chega de fininho? É isso. Esse é o melhor momento para você observar que ninguém notou a sua presença, até porque, olha só que interessante, todo líder, quando ele chega no ambiente, no mínimo, as pessoas precisam mudar. É verdade. Como assim precisa mudar? Exemplo, eu estou aqui assim, ó. Estou aqui trabalhando, estou aqui dessa maneira aqui, ó, do jeito que você está vendo no vídeo. De repente, meu líder chegou. No mínimo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Postura. Se você, quando chega no ambiente, o cara está aqui assim, ele olha para você, e ele continua aqui assim, ele provavelmente não enxerga, não respeita a sua liderança. Ele não enxerga você como líder. Não tem como, quando uma autoridade entra, quando uma pessoa que você admira entra, quando uma pessoa que você respeita entra, você não mudar a expressão corporal. Ó, isso aqui é um detalhe. Um detalhe muito importante, que revela muito como a pessoa te enxerga. Se você, quando chega na operação, no meio dos seus liderados, ninguém muda o comportamento, ninguém se arruma, ninguém fala, opa, tudo bom? Ó, provavelmente eles não enxergam a autoridade em você. Isso é interessante, Cleiton, porque eu posso fazer uma leitura de como está o nível da minha liderança, da minha autoridade com as pessoas que eu estou liderando. Com certeza. Claro que, Cleiton, mas a pessoa já estava numa postura correta. Ela já estava concentrada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando com aquele cara que está comunicando que ele não está nem aí. Hoje ele está cansado. Ele está cansado. Ele está isso. Quando é exemplo, o comportamento dele, a postura dele entrega que ele não está bem. Ele viu você, ele não se arrumou, ele não enxerga a autoridade. Ele ainda não entendeu realmente quem é você. Então, isso aqui é uma dica importante para você quando a gente fala sobre observar pessoas. Aprenda a observar pessoas. Outra coisa importante. Quer conhecer um funcionário? Quer conhecer um liderado? Diga não a ele e observe como ele se comporta. Gente, o não é revelador. O não é assim, é instantâneo. Tem pessoas que ela não consegue disfarçar a insatisfação que ela fica quando alguém fala não para ela. Tem muito liderado seu que você gosta, que você fala que é bonzinho, que isso, que é aquilo, mas é porque você nunca disse não para ele. Porque no dia que você fala não, você vai conhecer uma pessoa que talvez você nunca conheceu. Uma pessoa que não é tão boazinha como você sempre imaginou. O não, ele é revelador. O não, ele é revela o que as pessoas carregam no coração. E quando se fala de liderança, o não é primordial. Várias vezes eu preciso falar não porque eu quero observar como meu funcionário vai se comportar. E é verdade, eu estou aqui para confirmar isso. Sim, eu não tenho problema de falar não. E você fica observando, Cleito? Sim, eu observo porque eu quero saber como que ele reage. porque, claro, se eu falar sim, todo mundo vai gostar. Se eu falar sim, todo mundo é comprometido. E quando você fala não uma vez, fala não a segunda, fala não a terceira. Então, aprenda a falar não. Eu sei que para você talvez falar não é um desafio, porque falar não é um dos maiores desafios que as pessoas carregam. Por quê? Porque ela não tem clareza na identidade, ela não sabe para onde ela está indo. A falta de clareza potencializa a dificuldade em dizer não. E na liderança existe também a identidade como líder. Se você não tiver clareza da identidade que você carrega como líder, você vai ter dificuldade em dizer não. Só que o não é ótimo para mostrar a você quem a pessoa é. Se ela realmente entende, se ela respeita, se ela está com você, se ela é comprometida, se ela é leal. Tudo isso daqui, o não revela. Cleito, por que a gente tem medo de falar não e ser rejeitado? Pela necessidade de aceitação que nós carregamos. Então, olha só, por que as pessoas têm dificuldade de falar não? Porque nós carregamos uma necessidade de aceitação das pessoas. Então, isso quer dizer o seguinte, você sempre vai buscar agradar as pessoas. Porque quando você agrada alguém, você de maneira inconsciente entende que aquela pessoa gosta de você. Por isso que você não quer desagradar ninguém. Desagradar pessoas quer dizer que você pode ser rejeitado. E a rejeição é a última coisa que você quer na sua vida. Inclusive, na liderança, existem muitas pessoas que, ah, eu quero que a equipe goste de mim. Primeiro, não são todos que vão gostar. Você não consegue agradar todo mundo. Isso aqui é importante. Segundo, você quer saber se a sua liderança é boa ou não? É o resultado que você tem. Você tem resultados na liderança? O que é o resultado? Você atinge a meta? Você cresce? O seu faturamento cresce? O seu time cresce? A sua equipe está cada vez melhor? Isso é resultado. O que adianta? Muita gente falando que gosta de você e você não tem resultado. Então, isso aqui é importante. Essa necessidade que as pessoas carregam de aceitação de outras pessoas, faz com que o líder não consiga se posicionar e falar não, ou até mesmo no seu dia a dia você não consegue falar não para algo que você sabe que vai te prejudicar. Então, é importante você refletir sobre isso também. Terceiro ponto que eu anotei aqui. Quando a pessoa tem oportunidade de levar vantagem. Quando a pessoa tem oportunidade de levar vantagem, se você observar, você vai saber muito sobre essa pessoa. Ter oportunidade de levar vantagem não é a pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu achei esse dinheiro ali, eu não sei de quem que é, eu estou te devolvendo. Não é isso aí não, porque às vezes ela fez isso porque ela sabe que tem uma câmera ali e se alguém procurar vai saber que foi ela que pegou. Ter oportunidade de levar vantagem é quando ninguém ia descobrir aquilo. É quando uma pessoa faz, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que é muito correta. Você quer? Eu vou te explicar isso aqui. Uma pessoa que ela é correta, que ela é de caráter, exemplo, se tiver oportunidade de levar vantagem, ela não leva e ela também não tem necessidade de falar para as pessoas. É mais ou menos assim, olha, eu entrei aqui nessa sala, aí em cima da mesa aqui tem 100 reais, eu não sei de quem que é, eu não vou pegar. Mas depois eu também não vou ficar falando para as pessoas, olha, eu entrei naquela sala, tinha 100 reais, mas eu olhei e não peguei, porque não é meu, porque eu sou correto. Gente, quem é correto não tem necessidade de falar. Por isso que observar os detalhes fala muito a respeito das pessoas. A pessoa, ela teve a necessidade de vir te contar que ela teve a oportunidade de fazer algo errado e ela não fez porque ela é correta, ela não é tão correta assim como ela está dizendo. Com certeza. Porque quem é não precisa falar, guarde isso. Quem é de verdade não precisa falar. Uma pessoa honesta não precisa falar que ela é honesta. Uma pessoa de caráter não precisa falar que ela tem caráter. Uma pessoa confiável, ela nunca fala, olha, pode me contar e confie em mim que eu não vou contar para ninguém. Então, olha quantos insights você teve aqui importantes quando a gente fala sobre observar pessoas. Muitas vezes você julga o seu funcionário de maneira errada no sentido de desenvolvimento, no sentido de investimento, porque você não observou. Se você não criar o hábito de observar pessoas, e outra coisa importante sobre observar é que as pessoas, elas vão evoluindo, tá? Não é porque você observou uma pessoa seis meses atrás, você achar que ela continua igual, não. Ela pode ter evoluído. Teve erros que ela cometia que hoje ela não comete, tinham acertos que ela fazia que hoje ela não faz. De tempos em tempos você tem que observar o seu time. Mas observe nos detalhes, observe a fala, observe o comportamento, observe como ela fala das pessoas, porque isso aqui diz muito a respeito delas. Observe quando ela recebe o não, como ela se comporta. Se você seguir essas dicas, com certeza, você vai se tornar um especialista em pessoas numa velocidade muito maior do que você imagina. Mas é importante que você aprenda a observar pessoas. Não tem como liderar, se tornar um líder de alta performance, se você não aprender a observar pessoas. Outra coisa também importante sobre observar, aprenda a se observar. É importante você saber o dia que você está bem, o dia que você não está, o dia que você está paciente, o dia que você está intolerante, o dia que você está estressado, mas o dia que você está calmo, porque isso daqui ajuda também você no seu processo de crescimento. É, eu acho tudo interessante que você falou, Cleiton, mas tem algo que me chamou muita atenção. Você falou sobre observar, ver as pessoas cometendo o erro e talvez não corrigir naquela hora. A gente, às vezes, tem aquela pressa de ver um erro e querer corrigir na mesma hora. Como que a gente consegue se segurar, talvez ter mais controle, para a gente corrigir na hora certa? Quando você tem clareza do que você está fazendo ali, fica mais fácil. Então, exemplo, eu saí da minha sala para observar as pessoas. Deixa eu ver como é que está. Então, exemplo, eu trabalhava alguns anos atrás em uma grande companhia que era voltada para o varejo, o ramo de supermercados, e eu gerenciava a minha loja de dentro da minha sala, da gerência. Você vai falar, mas a gerência é para isso. Não, porque a cultura, geralmente, dessas empresas é que o gerente tem que ficar na operação. O gerente tem que ficar no chão de loja. O gerente tem que saber o que está acontecendo. E eu, da minha sala, eu sabia o que estava acontecendo. Não precisava estar lá, porque tudo chega no líder. É verdade. Então, era assim, pelo menos duas, três vezes durante o dia eu saía da minha sala para dar uma volta. Aqui eu olhava toda a loja. E quando eu saía, eu saía para observar. Entendeu? Então, tinha momentos que eu saía de maneira estratégica para observar, para que eles nem percebessem a minha presença. Porque aí, a observação se torna muito mais poderosa. Tinha outros momentos que eu saía para observar, mas também para corrigir. Então, eu observava exemplos. Não tinha como eu passei e tinha um produto no chão. Eu não vou observar o produto no chão para depois descobrir o que aconteceu. Não, na hora já tem que corrigir. Passei e vi lá uma fila de clientes esperando e ninguém atendendo. Vou corrigir. É só essa clareza. Espera aí. Estou saindo para quê? Qual é o objetivo do que eu vou fazer agora? Se você tiver essa clareza, você alcança, sim, o potencial daquilo que você quer. Então, liderar é algo muito estratégico, não é, Cleito? Não é simplesmente sentar na minha cadeira e achar que eu vou dar ordem. É, mas é... Isso aí, Lílian, que você falou, é como muitos líderes pensam. Ele acha que, ah, vou sentar aqui e é só comandar. Primeiro que, assim, nem sentar ali ele não senta. A maioria não fica nem sentada. A maioria fica em pé na operação. Ficar sentado na cadeira do líder exige um nível de maturidade e um nível de conhecimento que eu... Esse exemplo é um dos maiores erros que boa parte dos líderes cometem, os empresários cometem. Eles não ficam sentados na sua cadeira. Eles têm dificuldade. Por quê? Porque ele acha que ficar sentado na cadeira é como se ele não estivesse fazendo nada. Então, ele não fica ali. Então, o nível de maturidade que você carrega na liderança vai determinar como vai ser o seu dia. Exemplo, para alguns de vocês que esse tema que eu falei aqui não vai fazer sentido. Você não vai conseguir observar porque você não consegue observar e não pôr a mão. Porque a operação ainda é muito forte. para você. Entendeu? Então, é importante você identificar qual é o nível de maturidade que eu tenho para a liderança. Qual é o nível de maturidade que eu tenho para o cargo que eu ocupo. Porque isso vai te ajudar dentro do seu processo de crescimento e desenvolvimento. Dúvidas? Nenhuma. Eu quero te fazer um convite agora. Imersão Evolution. Acabamos de realizar na semana passada a imersão. Foi simplesmente extraordinário. Imersão Evolution é um ambiente de um grupo seleto, de empresários, de empreendedores, de pessoas que buscam crescimento. É só empresário e empreendedor que pode participar, Cleito? Claro que não. Se você é uma pessoa que você busca o conhecimento, você sabe que você tem potencial, você sabe que você precisa de um direcionamento, de uma ajuda, a imersão Evolution é esse ambiente. São três dias comigo. Três dias aprendendo sobre gestão emocional, gestão de pessoas, estratégia, intencionalidade, processos da vida. Então são três dias que você chega de uma maneira e você sai de outra. Você sai com a clareza da fase que você está e o que você precisa fazer para dar os próximos passos. É extremamente importante que você esteja na imersão Evolution. Por que eu só anuncio a imersão Evolution no final do vídeo? Porque é você que eu quero na imersão. Você que vai até o final. Você que realmente busca a mudança. Você que busca a transformação. Por isso que você é quem eu quero na imersão. Na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar preencher os dados e com certeza a equipe vai entrar em contato com você vai fazer uma pré-análise sendo aprovado com certeza nós estaremos juntos na imersão Evolution. Por que existe a pré-análise? Porque são três dias comigo. É um grupo seleto. A gente tem um cuidado com quem está na imersão. Então é importante que você esteja na imersão Evolution. Pegue esse link e compartilhe com o máximo de pessoas esse episódio aqui. Você precisa mandar para os líderes que você conhece. Para as pessoas que estão inclusive treinando na liderança mas é importante porque esse tema com certeza vai ajudar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.